Era um sem-ovelha, junto a sua risa, era um sem-ovelha, que a flor te guardou. Pois no atalho, ao conto as lojas, lhe faltava uma, lhe faltava uma, entre este choro. A sua letra em nove, deixou o arriso, e pelas montanhas, a buscava a flor. A encontro de reino, de reino de frio, curou suas feridas, com a bênção do, e ao reino de novo. Essa mesma história, com a honra repetida, pois muitas ovelhas, perdidas estarão, mas mais ao longe, com o pastor Ararul, traga suas feridas, traga suas feridas, e ter de salva. Cante comigo, igreja! Cantenae, porque a sua letra em nove, deixou o arriso, e pelas montanhas, a buscava a flor. Ai, tu, amor, perigo, perigo, perigo e perigo Cura outras feridas, nos abençam o dom, que abrem o fogo Cura outras feridas, nos abençam o dom, que abrem o fogo Ai, tu, amor